Oi gente, tudo bem? E hoje é dia de receita fácil, esse bolo formigueiro diferente. Quer saber como eu fiz? Acompanhe o vídeo. Vamos colocar no liquidificador 100 gramas de amendoim torrado e sem sal. Uma xícara de leite, 3 ovos, vou colocar também meia xícara de óleo. E nós vamos bater essa mistura até triturar o amendoim. Se quiser pode deixar alguns pedacinhos de amendoim. Feito isso, com o liquidificador ainda ligado, eu vou bater uma xícara e um terço de açúcar por um minutinho. Vou colocar essa mistura em uma tigela e vou peneirar duas xícaras de farinha, mas eu vou fazer isso aos poucos. Vou peneirar um pouco, misturar muito bem. E quando a nossa mistura estiver bem homogênea, vou peneirar um pouco mais de farinha. E vou misturar novamente. Olha como fica pessoal. Agora é só misturar uma colher de fermento em pó. 60 gramas de chocolate granulado. Misturamos levemente. Você pode estar fazendo isso em duas etapas. Misture primeiro o chocolate. E depois o fermento. Misture muito bem levemente. E veja como fica a massa. Agora eu vou untar a minha forma com óleo e farinha de trigo. Colocamos toda a nossa massa na forma. O meu forno está pré-aquecido a 180 graus. Vou levar o bolo ao forno e deixar até dourar. Em 35 minutos ele ficou assim, bem douradinho. Oi gente, se você ficou comigo até aqui, deixe seu like para fortalecer o canal. E se inscreva no canal. Eu vou amar ter você por aqui. E esse bolo formigueiro não tem como ficar ruim, né gente? Ele fica bem saboroso, diferente. Fica bem úmido. Pode fazer que vocês vão aprovar essa receitinha de bolo caseirinho. Eu espero vocês nos próximos vídeos para mais receitas fáceis. Fiquem com Deus e até o próximo. Fiquem com Deus e até o próximo.